Do Vale do Mucuri, onde em Teoflotone, a polícia militar apreendeu uma quantidade de entorpecentes que renderia valores milionários para o tráfico de drogas. A trilha no meio de um matagal levou os policiais até os locais onde as drogas estavam. Entre as árvores, a terra mexida dava indícios de algo escondido. Não precisou cavar muito para encontrar os materiais embalados. Uma barra de mais de um quilo. Adiante, os entorpecentes já estavam fracionados. Num total, quase um quilo e meio de uma substância semelhante à pasta base de cocaína. Em outra parte da trilha, outra quantidade de entorpecentes. Dessa vez, cerca de 700 gramas de um produto que parecia ser maconha. Todo esse material foi encontrado numa área de mata no bairro Mucuri, mais conhecido como Eucalipto, em Teoflotone. Os militares receberam denúncias anônimas de várias movimentações estranhas e constantes no local. Essa apreensão de quase um quilo e meio de substância, que tudo indica ser pasta base de cocaína, naquele estado já renderia 300 mil reais. E assim que misturada com outras substâncias, essa cocaína renderia ao tráfico local pelo menos 2 milhões de reais, conforme a polícia militar. Considerando que é cerca de 1,4 kg, quase um quilo e meio de pasta base de cocaína, esse material para ser adquirido é em torno de 300 mil reais, 200 a 300 mil reais, dependendo do mercado. E ele multiplicado por 6, ele pode beirar aproximadamente 1 milhão, 900 mil reais, e seria de lucro para o tráfico, que agora eles não terão. Na denúncia citava ainda dois indivíduos, o nome desses indivíduos vão ser repassados à polícia judiciária, e aí eles fazem a investigação para tentar aluncar a propriedade desses materiais com a autoria deles.